Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo algumas batalhas que eu fiz na Great League aqui usando um time que é com Dan Sparce, Azumariel e Claude Zaire. Esse time foi comentado no meu vídeo anterior pelo Sassan5500, ele que falou que estava usando esse time. Eu resolvi testar que ele parecia ser um bom time e realmente o time se saiu bem aqui comigo. Eu vou começar as batalhas porque são muitas batalhas, então as batalhas são um pouco longas e eu vou começar logo já explicando para vocês como é que esse time funcionou para mim. Vamos lá, a primeira batalha é contra um Feraligato normal. É um bom lead para o Dan Sparce porque ele resiste aos golpes do tipo fantasma, o garra sombria, que o Feraligato usa. Além disso, como não é Shadow, ele precisa de mais do que dois golpes carregados para poder derrotar o meu Dan Sparce. Eu não tinha um Dan Sparce ainda, ele fez esse catch aí no Claude Zaire. Eu não tinha um Dan Sparce, eu tive que fazer ele recentemente aí, agora que ele foi bufado. Eu tinha até outras opções melhores, mas eu quis fazer esse shine aqui que ele é mais legal. Eu fiz esse catch aí agora, devolvi o catch no meu próprio Claude Zaire e realmente era um gume de pedra. Eu sei que esse Claude Zaire deve ter mais energia do que eu, então... Ele já chegou num terremoto, agora sim eu usei escudo. Só que ele voltou para o Feraligato dele, né? E aqui ficou um pouco ruim para mim. Assim, eu vou até usar escudo aqui, mas vamos ver o que acontece aqui, né? A minha ideia é tentar conseguir fazer a troca novamente. Fiz mais um catch nessa partida, que agora foi o golpe do Feraligato no meu azul. É bem resistido esse golpe. Porém, esse match não é tão favorável assim para o Azumari por causa dos golpes rápidos do Feraligato, né? Que causa muito dano. Só que aí meu adversário resolveu voltar com o Claude Zaire, então ele salvou ali o... O Pokémon dele, né? O Feraligato. Mas aqui é importante frisar o seguinte, que tanto o meu Claude Zaire quanto o meu Dan Sparce, eles têm energia. Quase que com o carregado pronto. Meu adversário voltou com o Feraligato, então eu usei um raio congelante. Eu nem vi se tinha carregado o jogo duro junto, mas aí eu já fiz a troca aí. Coloquei meu Dan Sparce e fiz esse Sniper aí, o combo, né? Na verdade. O último Pokémon dele é um Mendibas. Tá dando um lag para mim, não sei se está acontecendo para vocês, que eu aperto no carregado e ele às vezes dá um rápido a mais ainda. Aconteceu algumas vezes, eu já perdi partida por causa disso. O que para mim é bem ruim. Mas eu consegui aí tirar quase metade da vida. Além disso, eu tenho ainda a possibilidade de um Cat com o meu próprio Azumarill. O tempo já deve estar acabando dessa partida também. Eu vou acertar aí um Gumi de Pedra. Na verdade, eu nem preciso fazer Cat, porque eu acho que eu consigo sobreviver a dois golpes do Mendibas. Eu até tentei fazer o Cat, mas meu adversário desistiu da partida, então eu venci. Vamos para a próxima, que é um Claude Zaire agora de lead. Vocês podem pensar que é um lead positivo por causa do Furação, né? Que é super efetivo, enquanto todos os golpes que eu recebo são neutro. Mas o problema é que ele sobrevive a dois golpes carregados meus. E eu não vou conseguir farmar ele com o Rolagem. É isso que complica. Essas batalhas, inclusive, estão na velocidade mais rápida do que eu costumo colocar. Porque elas são bem longas, né? Assim, tanto o Claude Zaire, quanto o Azumar, quanto o Dunsparce são bem resistentes. Então, isso deixa as batalhas bem longas. Aqui meu adversário fez um Cat com o Serpiro. Inclusive, eu tomei muito Cat nessas partidas que eu fiz, usando aqui o Dunsparce. Principalmente com o Dunsparce. Eu fiz, eu acho, 15 batalhas com esse time e ganhei 12, se eu não me engano. Obviamente não vão ter todas aqui, até porque nem todas eu gravei. Mas aqui dá pra entender, mais ou menos, como é que esse time funcionou. O elo dessas partidas, assim, eu caí bastante ponto na Master League. Que eu tava testando alguns times que eu nem vou trazer aqui pro canal. Porque os times não funcionaram bem, eu acabei caindo bastante ponto. Então, essas partidas estão, mais ou menos, em 2.200 pontos. No Ace, ainda tô bem atrasado. Eu não sei se eu... Eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir subir mais. Mas eu consegui subir com esse time. Então, esse time tem funcionado bem pra mim. Nessas 15 batalhas que eu fiz, consegui recuperar bastante ponto. Vamos ver agora. Eu ainda tenho um escudo, então eu vim com o meu Azumarion. Aqui, eu vou tomar os carregados, né? Eu não preciso usar escudo, são resistidos. Eu sabia que ele ia trocar pro Claudio Zaire dele. Mas, assim, eu consigo usar escudo aqui. Que é, provavelmente, o golpe que causaria mais dano. E sair com energia pra usar contra esse Feraligate assombroso. O problema aqui é que esse jogo sujo não é o suficiente pra vencer. E eu vou precisar chegar em outro carregado ainda. Então, se esse Feraligate tiver dois golpes carregados, a partida pode ficar bem complicada pra mim. Mas, felizmente, eu consegui chegar em outro raio congelante e vencer essa partida. Talvez a play ali seria usar dois raios congelantes mesmo. Eu ainda tô me adaptando um pouco com esse time. Contra algumas coisas também. Agora, é um outro Claudio Zaire de lead. Mesmo esquema de ante. Eu farmo bastante energia. Eu vou usar escudo aqui porque... Assim, eu usando escudo corretamente no Terremoto. Complica bastante a vida do Claudio Zaire, né? Porque eu carrego os golpes mais rápido do que ele. E, assim, se eu tivesse usado o escudo depois, poderia ser de um Gume de Pedra, né? Que demanda menos energia do Claudio Zaire. Então... E dá menos dano também, né? Aqui eu farmo um pouquinho a mais e uso meu Furação. E deve ser o suficiente. Aliás, é mais do que o suficiente pra poder vencer um Claudio Zaire desse aqui. Saiu na desvantagem do escudo. Meu adversário tem uma Champ Shadow. Então, o Machamp Shadow, ele foi bufado, né? Com o novo golpe carregado dele. Na verdade, ele já tinha esse golpe. Ele é Legacy. Esqueci até qual é o nome do golpe. Mas é um golpe rápido do tipo lutador que gera a energia muito rápida. Então, ele fica spamando o golpe muito rápido. Só que... Ele é muito... Pouco resistente, né? Então, na Grand League, ele tem esse problema. Então, meu adversário... Tanto que ele nem usou escudo aqui com o Fairly Gate. Porque ele tá confiando que o Machamp com dois escudos vai ser o suficiente pra vencer o meu Pokémon. Aqui, só que aí eu já vou gastar um escudo dele aqui com esse Furação. E o Claudio Zaire, ele... É o melhor counter, eu acho, dessa... Do meta atual. Pro Machamp. Porque ele resiste a todos os golpes do Machamp que são usados. Aqui eu voltei com o meu Azumari só pra poder forçar ele a gastar energia. O problema aqui é que eu não tenho muita pressão no dano rápido, né? Só que o Machamp é tão... Sem resistência, né? Que até o... Esses ferrões venenosos... Eles causam dano, né? Com o tempo. Mas vocês podem ver aí que ele precisa usar muitos golpes carregados pra poder... Vencer o meu... Meu Claudio Zaire. Aqui a minha derrota seria se ele conseguisse fazer um Catch. Então, eu tô bem atento a isso. É, aqui, então, eu consegui chegar no golpe carregado. Esse gumo de pedra é resistido, mas é... É mais do que o suficiente. O Feraligate, eu sabia que ele tinha energia. Por isso que eu não podia usar escudo contra o Machamp. E eu consegui vencer essa partida aí com o Claudio Zaire no final. Vamos pra próxima. Tarde a bug. Ótimo lead pra mim. Porque eu tenho os golpes do tipo pedra aí. Melhor seria se tivessem alinhado com o Claudio Zaire. Porque o Claudio Zaire, ele é... Ele resiste a todos os golpes do... Do Charja Bug, desde que ele não esteja usando o Mastigada. Aqui eu farmei mais energia, né? Isso não foi um Catch. Eu quis usar esse golpe mesmo ali. Que era pra poder deixar esse Gastrodon num range que eu consiga lidar melhor. Só que assim, a vantagem de escudo não é tão importante pra mim, né? A vantagem de escudo não. A vantagem é dar troca. Porque eu prefiro até que usar o Claudio Zaire quando eu encontrar novamente o Charja Bug. Mas pra isso eu quero... Eu vou deixar passar aí o meu Azumaru. Eu quero... Não quero ficar preso aí no relógio com o meu próximo Pokémon. Que ele poderia trocar esse Charja Bug. Que ele usou os dois golpes carregados de uma vez. Vou usar o meu Gumi de Pedra aqui. Eu devo tirar um pouco da energia só pra poder conseguir farmar um pouco mais. Eu acho que eu tirei até demais. E troquei pro meu Dance Pass. Mas meu adversário trocou também. E o último Pokémon dele é um Sun Slash. Eu tenho muita energia com o meu Dance Pass. Eu vou conseguir chegar facilmente aqui em 3 Furações. Que é super efetivo no Sun Slash Assombroso. Causa bastante dano. Já cheguei em mais um. Devo forçar o escudo aqui. Meu adversário tem que usar um Carregado. Eu vou usar escudo porque... Farmar com o Claudio Zaire seria bem ruim. Mas farmar aqui ou pelo menos tirar o máximo de energia possível dele com o Dance Pass já é o suficiente aqui. Então eu consegui farmar e vencer essa partida. Agora um Malamar. Pokémon que foi buffado recentemente também. É um Pokémon bem interessante. Eu não tenho um ainda. Na Great League. Eu fiz aqui o meu Safe Switch. Tentei fazer, sei lá, um Cat no meu Azumarion. E troquei então pro... E ele trocou pro Feraligate. A minha ideia do Cat era porque eu sei que o Malamar tem acesso ao super poder. Que daria super efetivo no Dance Pass. Eu não queria que isso acontecesse. Porém ele tá com toda a energia guardada lá naquele Malamar dele. Aqui eu tô usando o Raio Congelante mesmo nesse Feraligate. Porque a maioria sempre usa escudo, né? Aqui ele usou o escudo. Então eu já troquei direto pro meu Dance Pass. Eu quero tentar forçar o segundo escudo dele. Talvez. Forcei. Aqui eu vou usar meu escudo. E ele voltou com o Malamar. Vamos ver se eu uso o escudo aqui. Eu deixo passar. Realmente era um super poder. Só que agora ele tá debufado pra poder tomar esse furação. Ele não tem mais escudo. Só que o Dance Pass não tem muito ataque, né? Então não foi o dano que eu imaginei que seria esse último golpe. Aqui eu vou tomar mais um ataque carregado. Ele tá debufado. Então eu vou vir com o Claude Zyrie, né? Já pra sair na vantagem da energia. Eu já tenho a vantagem do escudo. Eu sei que ele ainda tem ali o Feraligatron. Tentei fazer um catch no Azumari. Eu não sei se isso foi um catch. Mas meu adversário só ficou com medo de eu ter energia com o meu Azumari. Aqui eu consigo farmar um pouquinho mais e usar aqui o Gumi de Pedra. Eu saio com um pouquinho de energia. A vantagem do escudo. Meu adversário veio com o Malamar. E aqui ele veio com o Girafarig. Só que aqui eu cometi um erro. Eu fui de Terremoto. Eu devia ter ido de Gumi de Pedra. É num time melhor, inclusive. Porque aqui eu não vou chegar em outro carregado. Se eu tivesse usado dois Gumi de Pedra, eu teria vencido essa. Então eu vacilei tanto no time quanto no golpe que eu escolhi pra usar. E perdi essa pro vacilo meu. Dava pra ter ganhado. Agora contra o Jampluff. É meio neutro. Mas acho que a vantagem tá pro Dance Parcer por causa do dano carregado aí. Que é super efetivo com os golpes do tipo Pedra. Meu adversário fez um Safe Switch. Tentou fazer um catch, talvez, nesse Umbreon. Mas eu tenho aí o meu Azumari pra poder vencer ele. Ele tá usando o Umbreon com Psíquico. Que pra mim é uma ideia bem legal. Por causa da quantidade de Clodysire, né? Eu rodei o Umbreon nas primeiras semanas. Nos primeiros dias. E eu senti falta do Psíquico. Ele seria mais útil. Aqui eu tô usando sempre o golpe no CMP. Pra poder... É... Sair na vantagem. Aqui eu já troquei de volta pro meu Dance Parcer. Eu imaginei que ele ia vir com o Jampluff. Só que como ele não veio. Então eu usei aí o Furação. O último Pokémon dele é um Toxapex. Então o meu Azumari não tem mais tanta utilidade assim. Aqui eu vou usar Escudo. Não sei porquê. Eu vou usar mais um Furação. Aqui eu imaginei que ele ia tentar fazer o Cat. Por isso que eu fui direto de Deslize de Pedra. Mesmo se ele não tentasse o Cat, já seria o suficiente. Foi o golpe certo a ser usado ali. Eu vim com o meu Azumari só pra forçar ele a gastar energia. Na verdade eu quero forçar ele a gastar o Escudo dele. Por isso que eu farmo Energia e uso o Raio Congelante aqui. Ele começa a imaginar que esse Zoom Jampluff pode ser a chave da vitória pra ele. Mas eu tenho um Cloud Sire que toma neutro do... Desses golpes aí. E além disso eu ainda tenho o meu Dance Parcer também. Aqui eu vou tomar alguns golpes carregados, né? Que é super efetivo, mas o Cloud Sire ele é um tanque, né? Então ele precisa de múltiplos golpes desses aí pra poder derrotar um Cloud Sire desse. Eu só preciso sair daqui com vida suficiente pra sobreviver a um golpe rápido. Um golpe carregado do Jampluff. Meu adversário reconheceu isso e desistiu. Agora o Ezen de Galá Assombroso. O lançamento aí, né? Eu já consegui fazer um também. Fazer uma evolução. Se você tá vendo esse vídeo e não fez evolução de Koffing, Durante essa semana todos os Koffings que você evoluir vão evoluir pra forma de Galá. É ótima chance aí pra você conseguir um Ezen com o Iver bom pra Great League. E também um Sombroso, né? Que é mais raro ainda. Eu consegui fazer um Sombroso Shine, inclusive. Que é bem legal. Vamos pra próxima aí. E que também tem um Iver decente pra PVP. Em breve eu devo trazer um vídeo com ele. Aqui contra esse Malamar, o Azumar, ele resiste bem aos golpes carregados aí do Malamar, né? Tanto o Superpoder quanto o jogo sujo não são muito fortes. Meu adversário tentou fazer um Catch, talvez, no Chessnaut. Eu não entendi muito bem. Sniper. E acabou que ele veio com esse Pokémon dele. Aqui, então, eu tô com o meu Clodzire. Meu Clodzire consegue sobreviver a dois golpes desse. Mas os meus danos carregados são resistidos. Eu vim com o Clodzire porque eu precisava usar o Clodzire em alguma dessas batalhas, né? Já que o Dance Pass, ele se sai melhor contra o Pokémon que ele usou no lead ali, que era o... Na verdade, eu acho até que o Clodzire sai melhor. O problema é que eu acho que o Dance Pass sai pior contra o Chessnaut. Mas beleza, eu vim com o Azul Meryl. Eu vou tirar esse Malamar do jogo logo. Já tô ali apertando pra trocar pelo meu Dance Pass e devo usar, então, aí... Aqui eu errei, né? Eu devia ter usado o Furação. Eu apertei errado. Foi aquele bug que eu tava te explicando que eu clico e depois de muito tempo que ele vem registrar. Aqui, se ele não tiver dois golpes, eu vou conseguir vencer essa partida, que é o caso. Ele não tem dois golpes. Então, eu consegui vencer aí, mesmo com um golpe resistido, consegui essa vitória. Agora, vamos pra última partida do vídeo, finalmente. Dance Pass contra mais um Malamar. É um vídeo um pouco ruim pra mim, porque o Malamar tem acesso ao Super... Agora, eu usei um Furação. Tentei fazer o Catch no meu Azul Meryl, mas não rolou. Já usei aqui mais um Furação. E vamos ver o que que acontece aqui. Meu adversário não usou Escudo. Eu vou usar Escudo novamente, investi aqui os dois Escudos no Dance Pass, que é o Pokémon, apesar de ser resistente, ele é o Pokémon que tem menos chance de sobreviver aqui a golpes carregados, né? Além disso, eu consegui forçar ainda um Escudo nesse Feraligate. Consegui fazer esse Catch no meu Azul Meryl. E, vamos ver aqui... Eu farm até o jogo duro, na verdade, eu devo até farmar um pouquinho a mais. E depois eu devo usar o Raio Congelante. Infelizmente, eu não estava meio ruim na contagem aí, acabou que ele chegou em mais um golpe carregado. Então, eu usei o Raio Congelante e ele fez aí esse Catch no Toxapex, que pra mim é péssimo. Mas eu consigo voltar pro meu Dance Pass e até salvar um pouco ali do meu... Azul Meryl pra um possível Catch. Então, ficou uma situação um pouco complicada, porque aquele Feraligate ainda tá vivo. E eu não tenho mais Escudo, então eu preciso ter muita... Administrar muito bem minha energia pra poder vencer esse Toxapex. Só que o meu adversário acha até que ele comete um erro de não trocar esse Toxapex dele pro Feraligate. O Feraligate, ó. Eu tomo o primeiro Salmoura. Farmei 100 de energia e usei o Gume de Pedra. Meu adversário não usou Escudo, mas também não foi o suficiente. E aqui ele vai usar mais um Salmoura. Só que eu já tô quase com dois carregados novamente. Ele podia ter trocado aí agora, mas ele não trocou. Ele tem a vantagem do Escudo. Aí ele veio com o Malamar e me deu mais energia ainda. Eu tenho aí o Gume de Pedra pronto. Eu tô a dois golpes de chegar em outro Gume de Pedra. Eu não sei quanto de energia tem esse Feraligate. Ele não usou Escudo, então não valia a pena usar carregado. Eu tentei até fazer um Catch, mas o meu adversário acabou... Sei lá, com medo de tomar um Catch. Acabou sendo farmado pelo meu... Porque eu acho que ele tinha chegado num golpe carregado lá com o Pokémon dele. Mas enfim, essas foram as partidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um time bem legal mesmo. Funcionou bem aqui no elo que eu tô. Não sei se funcionaria tão bem assim em elos mais altos, mas a gente pode ir testando. E quem sabe na próxima a gente já esteja em um elo mais perto do veterano novamente. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês na próxima. Até mais, galera. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri